Um aviso especial para todos os donos de casa que perdem casa entre o ano de 2009 para 2012. Eles têm uma esperança de recuperar as suas casas, aquela casa que é vendida, ou então, se eles perdem, que já está vendido, é capaz de ter uma recuperação de imunitário que é oferecido para um programa especial. Portanto, qualquer alguém que perde casa, pode contatar no número de telefone 508-818-1268. Ainda mais, quem está na via de perder casa, pode fazer também a mesma coisa. Chama pelo número, registra para uma classe, não tem chance de recuperar a casa. Mais importante ainda, que se todo alguém que perde casa, que já tem mais de dois anos ou dois anos e meio, o negócio pode requalificar para comprar a casa outra vez. Uma vez que eles têm um trabalho de dois anos, eles podem recuperar a casa. E com um programa de no down payment, portanto, zero down payment, mínimo dinheiro no banco, só para falar, mas tem uma reserva, para eles pagam a mortgage, pelo menos dois meses de reserva. Aquilo é um aviso muito importante e não deve aproveitá-lo para modo que é um programa novo de no down payment. Obrigado.